A CIDADE NO BRASIL Olha que estás dentro dele Se o matas, morres também Olha que estás dentro dele Se o matas, morres também Se duvidas, meu amor Da minha louca paixão Aqui tens como pinhão Toma lá meu coração Se é um crime sem perdão Amar-te como ninguém Não condeno o teu desdém Nem te peço caridade Podes vingar-te à vontade Mata-o se quiseres, meu bem Podes vingar-te à vontade Mata-o se quiseres, meu bem Castigas um deslocado Que te foi sempre fiel Mas vê lá, toma cuidado Olha que estás dentro dele Mas vê lá, toma cuidado Olha que estás dentro dele Não sejas muito cruel Não sejas muito cruel Meu amor Para teu bem Porque a vida Que ele tem Anda à tua vida presa Tão presa Tão presa que com certeza Se o matas, morres também Tão presa que com certeza Se o matas, morres também Tão presa que com certeza